E já pensou em ficar milionário hoje? Às 8 da noite será realizado o sorteio da Mega da Virada. O prêmio esse ano é o maior da história, 350 milhões de reais. Vamos agora ao vivo falar com a repórter Ana Luíza Prazer, que está em uma lotérica aqui em Brasília. Bom dia pra você, Ana. Oi, Luciana. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a TV Brasil. O último dia do ano e olha, ainda dá tempo de acordar amanhã com a vida completamente mudada. Por aqui já tem fila de vários candidatos a milionários em 2022 e eu conversei um pouquinho com algum deles e tem vários projetos. Tem gente que quer ajudar a família, tem gente que quer parar de trabalhar, tem gente que vai viver viajando, comprar uma casa, olha, são muitos projetos. E aí, você já pensou acordar amanhã com 350 milhões de reais na sua conta? Pois é, ainda dá tempo. É que as apostas podem ser feitas hoje até às 5 horas da tarde, tanto presencialmente em alguma lotérica em qualquer lugar do Brasil ou pela internet, via aplicativo ou mesmo pelo site da Caixa Econômica. Esse sorteio de 350 milhões de reais é um prêmio definitivo e vai sair de qualquer jeito. Se ninguém acertar seis dezenas, os prêmios são... Esse prêmio é distribuído entre as pessoas que acertaram o maior número de dezenas do jogo. O sorteio ocorre ainda hoje, a partir das 8 horas da noite e você pode fazer a sua aposta. E olha só, Luciana, eu vou contar uma curiosidade a respeito da Mega Sena. Você sabia que além dela ser o sonho de várias pessoas, ela também ajuda em vários projetos sociais do governo federal? É o que você vai ver na reportagem. Sorte tem quem acredita nela e para atraí-la vale até uma ajudinha na cor. Tudo isso na tentativa de ser uma nova milionária da Mega Sena da Virada, aquela que não acumula. A minha sorte já está lançada. Agora é só esperar o dia 31 de dezembro. Este ano, o concurso especial promete o maior prêmio da história, cerca de 350 milhões de reais. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio passa a ser dividido entre os acertadores com cinco números e assim por diante. O movimento já aumentou, né? E até o final a expectativa é que aumente mais ainda. O pessoal está querendo ganhar os 350 milhões. Quem, assim como eu, quer testar a sorte no último dia do ano e fazer a fezinha especial, o volante específico da Mega Sena da Virada já está disponível nas 13 mil lotéricas espalhadas pelo país. E é sempre bom lembrar que também é possível fazer o jogo pela internet. A senhora vai ser a nova milionária da Mega Sena? É, eu espero, né? Estou aguardando. E o que a senhora vai fazer com tanto dinheiro? Ah, primeiro saber o que, como é que vai, vamos primeiro planejar, né? Sentar e fazer, fazer bobagem não. Mais ajudar a família, viajar muito, aí dá para fazer muita coisa, né? E vamos brincar de fazer as contas e deixar a imaginação correr solta. Caso apenas um apostador acerte os números e aplique todo o prêmio recebido, os 350 milhões de reais na poupança, o rendimento será de 1 milhão e meio de reais por mês. E você sabia que as instituições também ganham sem fazer nenhuma aposta? É o chamado repasse social. Para a parte da cultura, para a parte da segurança pública, para a parte dos esportes, paralímpicos, no próprio INSS. Então nós temos ao redor de 48% do que é arrecadado vai para diversas ações sociais do governo federal. É boa sorte para todo mundo. Então nós temos ao redor de 48% do governo federal.